É, meus filhos, boa noite pra Sunseis. Mais uma vez aqui, o Nordestino Arretado pra contar umas piadas. Como já é de prática, meus filhos. As piadas mandadas pela internet. Aqui por Nordestino Arretado. As piadas hoje, meus filhos, vai falar sobre vários temas. O primeiro tema, meus filhos, é sobre os velhinhos, meus filhos. Velhinhos. Olha só. Você ainda vai ser um velhinho um dia. Então presta atenção. Vamos lá. A primeira piada, meus filhos. Então diz assim. Com saudade do chamego do marido, a velhinha pergunta. Nossa, meu velho. Há quanto tempo você não me procura? Olha só, meus filhos. Velhinha sem vergonha. E o velhinho, o marido dela, responde assim. Eu não sei. Mas também você nunca se esconde. Essa foi chica. Vamos pra próxima, meus filhos. Ele é danado. Tem que esconder, senão não tem jeito de procurar, né, meus filhos? Dois velhinhos conversando. Dois velhinhos conversando. Olha só que vai sair. Ou quando um dos velhinhos fala pro outro assim. Meu organismo funciona igual um relógio. Carteou a marra com o outro velhinho. O outro velhinho perguntou. Por quê? Por que que funciona como um relógio? Aí o velhinho respondeu pra ele assim. Todos os dias, às seis horas da manhã, eu mijo. Às seis e meia da manhã, eu faço cocô. E às sete horas da manhã, eu acordo. Essa foi boa demais. É, Chitula. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá nessa idade. É dureza. Essa do velhinho é chique. Preste atenção. O velhinho, de 87 anos, voltou da viagem que ele tinha feito em Bananal, Lua de Mel, com uma moça novinha. E o amigo dele perguntou. Os dois estavam conversando. O amigo curioso. O amigo que fica lá na praça conversando com ele, perguntou assim. E então, como é que foi a Lua de Mel? Ah, o velhinho da Lua de Mel, ele quis ficar por baixo. Ele falou, foi ótima. Foi ótima. Respondeu. O outro amigo dele insistiu na pergunta. É? Foi ótimo? E o Sérgio? Como é que foi? O Sérgio. Aí o velhinho da Lua de Mel falou assim. Ah, nós fizemos quase todos os dias. Como assim? Ficou curioso o outro velhinho. Como assim? Quase todos os dias. É, é isso mesmo, cartou o outro velhinho. Quase fizemos na segunda. Quase fizemos na terça. Quase fizemos na quarta. Quase fizemos na quinta. Respondeu bem, não de mel. Ai, ai, meu filho. Essa foi de mim. Obrigado, eu fiquei, né? Da idade vazia. Ai, ficou quase. Agora, meus filhos, mandaram pra mim na internet umas piadas de loira. Eu, antes de contar essas piadas de loira, eu quero escrever o seguinte. Eu não tenho nada com isso. Eu já falei pra vocês. Eu só leio as piadas da internet. Eu interpreto, meus filhos. Não é eu que escrevo. Ai, vem a piada das loiras. A primeira da loira é assim, meus filhos. A loira, uma loira, bonitona, passeava pelo shopping e se encontra com uma amiga. Bem mais maga. Aí, a loirona olha pra amiga dela, magrinha, e pergunta, nossa, que maravilhosa que você está. Como é que você emagreceu? Aí, a outra loira fala assim, pois é, perdi 15 quilos. 15 quilos? Aí, a loira fala assim, é, eu tive que retirar um rim. Aí, a outra loira diz, credo, eu não sabia que um rim pesava assim tanto. Ai, meu filho, são essas loiras, eu vou falar uma coisa, é brincadeira que tem. Olha isso, hein? Essa aqui, meu filho, é de uma loira que entrou numa livraria e foi procurar um livro pra comprar. E ela entrou na sessão de livro de autoajuda, meu filho. Autoajuda? Aqueles livros que você lê ele, você tá meio por baixo, meio assim, meio, 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 uns dias assim, meio sem vontade das coisas, meu filho. Você lê aquele livro, você sai, depois da leitura, você fica, num quarto austral, né, meu filho, levado. Você fica chique no último. Aí, ela foi e encontrou um livro, e o título do livro era assim, resolva todos os seus problemas. Ai, a loira ficou meio assim, com uma dúvida. Aí, ela pegou o livro, e foi lá no balcão e perguntou assim pro balconista, Ô moço, por favor, este livro resolve todos os meus problemas? Aí, o balconista olhou pra ela assim, e falou assim, Ó, eu acho que todos eles não resolvem, minha filha. Todos os seus problemas, não. Digamos que ela resolva metade dos seus problemas. Ah, a loira pensou um pouquinho assim, pensou uns 15 minutos, falou pra ele assim, Bom, se é assim, então, você me vê dois, por favor. Ai, ai, meu Deus do céu. Ai, 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 é doa, metade dos meus problemas, Leva dois, resolve tudo, né, meus filhos. Ai, fazer o que, ô loira, aiado, meu Deus do céu. Essa aqui é curtindo, essa loira aqui, essa aqui é rápido, não vai doer nada. Uma loira pergunta pra outra, Amiga, será que faz mal tomar pílula anticoncepcional com diarreia? Aí a outra pensou um pouquinho assim, uns 15, 20 minutos, falou assim, Não sei, eu só tomo com água. Brincadeira, tomar pílula anticoncepcional com diarreia, brincadeira. Ai, ai, ai. Aí essa outra curtinha também das loiras, as loiras que me perdoem. Mais uma vez, eu só tô interpretando as piadas que mandam a internet pra mim. Vai que é bom, é bom. Um belo dia, de sol, um dia bonito. Duas loiras estavam passeando num parque, e uma disse pra outra assim, Olha, um passarinho morto. A outra, depressa, olhou pra cima perguntando, aonde? Aonde? Ai, meu Deus do céu, esses caras de caridade, eu vou lá pra cima. Vem cá, eu vou lá, tô num parque, isso é um bom piado pra ver. Eu já vou lá, comigo, aqui com vocês. Vamos falar, vamos contar uma piada diferente aqui agora. Vamos contar uma piada que chama As Mulheres e as Bolas. Isso aqui, meu filho, é um tipo de uma comparação. Preste atenção pra vocês entenderem que essa é a dica também, ó. A mulher, aos 18 anos, é como uma bola de futebol, meu senhor. Tem 22, 22 homens correndo atrás e milhares de homens de olho nela. É, meu filho, a de 18 anos, cofinha, 22 homens correndo atrás dela e milhares de olhos em cima dela. Aos 28 anos de idade, ela passa a ser como uma bola de basquete, meu filho. A bola de basquete, mais rachunchuda, com 10 homens. 10 homens correndo atrás e alguns colegas assistindo. Aos 38, opa, aos 38, ela é como uma bolinha de golfinho, assim. Aquela bolinha de golfinho, do taco. Tem um só homem, andando atrás dela e meia dúzia de amigo olhando. Essa é a bolinha, a mulher, aos 38, né, meu filho? Bolinha de golfinho. Aos 48 anos de idade, ela passa, meus filhos, a ser uma bolinha de ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Um homem fica jogando pro outro, meu filho. Ping-pong. Pum-pong. Brincadeira, é. Aos 48 anos, meu Deus do céu. E as que tão com mais de 48 é por quê? Então, ai. Que dó. Ai, ai. Tinha que ter essa aqui. Ai, ai. Dois loucos, meu filho. Dois loucos conversando. Tinha que ter piada de louco. Dois loucos conversando. Diz que um era o Delmir e o outro era o vô maluco. Olha só o que vai acontecer. Os dois loucos estavam conversando. E o Delmir falou assim pro vô maluco. Deus me mandou explodir o mundo. O vô maluco olhou assustado pra ele e falou assim. Ué, quando é que eu mandei você fazer isso que eu não tô lembrado? Esse velho louco, velho. O Delmir ficou maluco. Esse velho louco. Ai, outro de louco. Ai, meus amigos. Vai levantar outro de louco. Essa aqui é boa, hein? Um louco, meu filho. Entra no ônibus e começa a falar para o cobrador do ônibus. Ei. Isso é dureza, meu filho. O cobrador do ônibus aguenta cada um, né, meu filho? O louco entrou no ônibus e começou a falar com o cobrador. Ele falou assim pro cobrador. Se a minha mãe fosse uma coelha, o meu pai fosse um coelho, eu seria um coelhinho. Ha, ha. Falou pro cobrador. Que legal. De novo, ele falou de novo. Se meu pai fosse um gato e minha mãe fosse uma gata, eu seria um gatinho. Oi, o cobrador ficou escutando ele falar essas coisas. O que é isso, meu Deus? O que esse cara tá querendo? O cobrador já começou a ficar meio nervoso. E o louco tornou falar mais uma pro cobrador. Se o meu pai fosse um cachorro, minha mãe uma cachorra, eu seria um cachorrinho. Uau, uau. Ha, ha. É louco mesmo. Ai, o cobrador não aguentou, meu filho. O cobrador perdeu a paciência e perguntou pra ele assim. E se o seu pai fosse um viado e sua mãe fosse uma puta, você seria o quê? Aí disse que o maluco olhou assim, o louco olhou pro cobrador assim, com os órinhos assim. E falou pro cobrador. Eu seria um cobrador de um ônibus. Ha, ha. Ai, coitado pro cobrador, caiu do cavalo. Ai, meu Deus do céu. É louco, é louco aqui. É louco até certo ponto. Falar em certo ponto é por aí, minha não é cobrador. Ponto. Ponto de um ônibus. É, tá, tá. Piadinhas, tem medo, né? Essa aqui, meu filho, chama-se co-receita. É a última de hoje, meu filho. É a última de hoje, pra caprichar. A mulher chega na farmácia e fala assim, pro farmacêutico, meu filho, eu quero o veneno mais forte que você tem aí. Olha só. Ô, louco, meu. O farmacêutico ficou cabreiro. Mas, minha senhora, eu não posso te vender veneno. A mulher não quis nem saber. Falou, eu não quero nem saber. Eu quero veneno e ponto. Ela tava decidida. Mas pra que você quer o veneno? Perguntou o farmacêutico. Pra quê? Ela falou, pra quê? Meu marido sai com todas as mulheres do bairro. Ele é um safado, sem vergonha. Ah, mesmo assim, ô, minha senhora, eu não posso te vender, não. Olha, o farmacêutico ficou com medo. Não posso te vender, não. Aí a mulher abriu a bolsa, tirou uma foto do marido dela, abraçadinho com a mulher do farmacêutico. Olha só os dois agarradinhos. Mostrou a foto pro farmacêutico. O farmacêutico pegou a foto, ouviu a foto e falou assim, Mas por que que a senhora já não me disse logo que a senhora tinha receita pra comprar esse remédio, minha tia? Ah, esse perfil vai acabar. Primeiro eles vão ter remédio para o meu filho. Com receita, pode, né, meu filho? Olha, beleza. Agora, meus filhos, vou aproveitar que antes de encerrar aqui o expediente de hoje, eu queria, pedido do vô maluco, que é o nosso mentor, eu queria mandar um abraço pra dois filhos do vô maluco. Um que fez aniversário no dia 28 e o outro que fez aniversário no dia 29 de agosto agora, meus filhos. É o Marçal Fernando, que tá lá no Piauí, tá lá fazendo a tal da acordagem dele lá de fisioterapia. É, meu filho, vai ser fisioterapeuta o menino. E o outro é o Marco Orelli, que tá aqui no Itaguaçu, que tá na polo aqui. Mandar um abraço pro vô maluco, mandou um abraço pelo aniversário dos dois. Olha só, o vô maluco é danado, ele programou certinho, nasceu um dia no outro, aproveitar e fazer uma festa só. Quando era criança, o vô maluco contou pra mim que fazia um golo só pros dois, meu filho. Olha a verdade, vô maluco. Puxa vida. Então, um abraço pro Marçal Fernando e um abraço pro Marco Orelli. Os dois filhos do vô maluco fizeram aniversário agora no final do mês, mês passado. 28 e 29 de agosto. Um abraço pros dois filhos do vô maluco. Muita saúde e paz pra eles, né, meus filhos? E pra todos os aniversariantes que fizeram aniversário essa semana, que são amigos do Nordestino Arretado. Um abraço pra todo mundo, até a próxima. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui, contando mais umas piadas na internet pra vocês. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.